O que é que é essa história do Linux? Eu vou tentar experimentar. Eu sou o David. E venho apresentar. Em 7 minutos ou menos. O Linux. Ora. O Linux é uma coisa que muita gente já deve ter ouvido. Eu vou falar na palavra Linux. E agora. O que é que é essa história do Linux? É o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar explicar. Em 7 minutos ou menos. Este senhor aqui. Chama-se Linux Torrance. E quando ele tinha uma idade de universidade minha. Vinha para mim 22 anos. Ele criou o seu sistema operativo. Começou a criar o seu sistema operativo. Enquanto estava na faculdade. E anunciou ao mundo que esse sistema operativo apareceu. Com esta mensagem. Hello everybody out there using Linux. Este Linux. É um sistema operativo. Também. Que eu usava. De investigação. Que foi desenvolvido. Pela professora Tynanblog. Não sei se pronuncia bem a palavra. Como o nome do senhor. Mas é um bocado complicado. Isto que avangei. E na altura. Ou se pode eu ver esta mensagem. Era um lobby. Era uma brincadeira. Que ele fazia. Ora. O que é o Linux? É um sistema operativo. O que é que é um sistema operativo? É uma peça de software essencial para o computador trabalhar. Ou seja. Sem o sistema operativo. Os computadores. Muito dificilmente funcionarão. Andarão em conflito uns com os outros. Poderão abusar dos recursos. E o sistema operativo é quem manda um computador. É o que manda um computador. Não vem com o software instalado. Portanto. Ou seja. É só o sistema operativo. Que é visado a isto. Porque não vem cá com Pages. Não vem com Words. Só o sistema base. Nada de mais. E está disponível para download. Naquele site. Kernel.org Está disponível o programa assim. Para instalar os computadores e as máquinas. Para instalar os computadores. Assim como o seu código de crédito. Ora. Em 1992. Linux é código GPL. O que é que isto quer dizer? Que está licenciado para o público geral. General Public License. Que é o que significa GPL. E a partir deste ano. Começam a surgir as primeiras instituições Linux. E eu vou explicar em seguida. O que é que isto consiste. Ora. De seguida. A versão. 1.1.1.0. Sai. E o código. Para notícias históricas. Está ali. E muito do código da versão 1.0. Ainda existe. Nas pessoas atuais. Em 1996. Saiu. A versão. 2.0. Também. O programa.org. Está disponível. Se tiverem alguma curiosidade mórbida. Eu vejo como é que é o código. É complicado. Obrigado. Hoje. Estamos na versão 4.3. Que é a versão que os computadores devem correr. Por causa de questões de segurança. Questões de performance. E porque sabe bem ter a última versão. De seguida. O que é que é uma distro? O que é uma distribuição? Eu irei usar a palavra distro. Recorrentemente. Porque é. Não quero dizer que seja um jargel. Uma barra jargel. Mas é o termo que se usa para explicar o que é uma distribuição. Uma distro. Ora. De acordo com o link que eu tenho ali. Da Linux Foundation. Da Linux Foundation. É um conjunto de software preparado. Ou seja. Temos. O kernel. O núcleo. O Linux. E o software à parte. Ou seja. Isto monta o sistema todo. O Linux é apenas uma peça. Monta o sistema todo. E existem cerca de 300 distribuições no Linux. Já viam. Agora. Conta-te a distribuição é difícil escolher. Por isso. Eu simplifico-vos ainda. Escolham o Linux. Se tiverem que escolher. Estas estão ordenadas para onde em popularidade. Passaram o Int. Debian. E o Ubuntu. Que por acaso. Fato curioso. Estas três. São derivadas umas das outras. A primeira foi a Debian. Ubuntu baseou-se no Debian. E o Mint baseou-se todo mundo. Pronto. E a minha favorita. Já agora. É o Arch Linux. Neste site do DistroWatch. Podem ver quais são as distribuições mais populares. E mais usadas. E porquê. Ora. E com certeza que já ouviu falar. De uma distribuição. Do Linux. Que se usarem um negócio de bolso. Muito provavelmente tem. Android. Certo? Android. Que foi lançado. Que foi anunciado. Em 23 de Setembro de 2008. Quando saíram os primeiros kits de desenvolvimento. E tem uma coisa curiosa. É que para o nome das versões. Usam um doce. Cupcake. Donut. Eclair. Ice Cream Sandwich. Gingerbread. Reflor. Já vai na versão M. Android Marshmallow. Que é correspondente à versão 6.0. A mais popular não é importante. É a 4.4 que é o KitKat. Que é a pressão de carne. Ora. Onde é que comigo que isso é usado? Computadores. Por exemplo. O meu computador neste momento. Está a Corelux. E as minhas máquinas em casa. Todas correm no objeto. A minha mãe. A minha mãe não. Telemóveis. Um Raspberry Pi. Que eu tenho aqui. Um exemplar. Que é um computador. Ultra pequeno. Corre aí. Corre em computadores. Deste tamanho. Isto é um computador. Como podem ver. Era para perguntar nisto. Mas lia de problemas técnicos. Pronto. E carros. Aviões. Sistemas Wi-Fi. Consoles. E muita coisa. Desse tipo. Espero estejam convencidos. Corrindo-se. Há uma última alternativa. Ao Windows e OS X. E após esta sessão. Se desficaram. Com gosto. A do SAT. Para perceber o que é. Este Linux. E os três de Bible. Para vos ajudar. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.